Galera, hoje nós vamos enfrentar a forte equipe do Cruzeiro. Eles estão muito próximos de serem rebaixados e nós próximos de ser campeão. Então não vamos aliviar, vamos dar o nosso máximo, dar um show de habilidade aqui e sair com a vitória. Tranquilos? Vamos ganhar, galera? 1, 2, 3 Flamengo, todo mundo aí, vamos! 1, 2, 3 Flamengo! O Cruzeiro, ele estava na zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem que sair de zona de rebaixamento, beleza? A gente não vai cair esse ano, tá? Não vamos! Não vamos! Nunca caindo e não vamos cair agora! O Cruzeiro não pode cair. Então vamos vencer 1, 2, 3 Cruzeiro! 1, 2, 3 Cruzeiro! Pessoal, reforço de peso para o meu time aqui, o Miguel, o Diego Alves vai representar hoje no Flamengo. Fechou, Miguel? Vamos fechar esse gol, não vamos deixar ninguém fazer gol. Pode ser? Mano, conta com sua presença, viu? Vai começar a partida, toca aí. Vamos lá, Miguel! Bora! E aí, Pedrinho, você é o capitão do seu time? Eu sou! Toca aí, então. Vamos tirar um par ou ímpar aqui para ver quem vai começar com a porta de bola. Eu quero par! Não, eu quero par! Não, eu quero par! Então eu quero ímpar, vai! Deu ímpar! A bola é minha! Pode levar seu time para lá! Vamos, time! É 4 na linha, hein? 4 na linha no gol! E aqui do lado do Flamengo também, 4 na linha no gol! Galera, já comenta para mim para quem você vai torcer nessa partida aqui. E se quiser ver mais confrontos aí, tipo Corinthians, Palmeiras, Havaí, CSA, Ceará Internacional, é só comentar aqui embaixo. Fechou? Galera, assista o dia até o final. Só vai ter lance top de linha. Esses meninos são da categoria de base. Coraçãozinho, galera! É! Chega aí, chega aí! Tem que dar o coraçãozinho, não é? Então pede o coraçãozinho lá para a galera. Galera, dá o coração! Fala assim, galera! Galera, dá o coraçãozinho aí! Isso! Fechou! Vamos começar, hein? Galera, vai! Está valendo! Vamos! Vai, vai, vai! E trás! Vai, não vai! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai, Davi! Deu o passe! Vai, tu dá! Fica o caralho! Bolaço do Flamengo! Isso! Valendo! Valendo! Víper! Ví! 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 Boa, Bruno, deixa ele vir passar, não, hein? Aí, agora, hein, gente? Vem cá para o lateral Vem cá para o lateral, hein? Aqui! Boa, Bruno! Vai, Davi! Vai, Davi! Vai! Bola, Davi! Vai, vai! Ei, Felipe! Ei, Felipe! Vai! Que golaço! Valeu! O goleiro ficou parado e tomou esse gol. Nossa, foi um gol. Comemado aqui na rua. Cheguei David. Aplausos E aplausos Boa jogador, até agora Boa noção Boa noção aqui, olha o Gabigol no jogador Beleza Nossa! Felipe! Nossa! Cobra rápido! Gol Pedrinho! Olha o gol! Olha o gol! Achei a sugerão! Tá pulando rapaz! Conseguimos! Dá pra ganhar! Vamos lá! A solução do Céu É isso! O carro entrou com o confesse na roda! Aqui? Vai dar longe! Salta! Vem vinho! Calma, vem vinho! Calma, começa! Começa, vem vinho! Vão me botar! Vai vinho! Aqui! Agora vem! Pode vinho! Fala, 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 Fala A pessoa da câmera! Música Que golaço! 4x4 está empatado, agora é o momento de fugir, você duvide Música 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 Valeu, vamos aí galera. Cruzeirinho cabuloso. Rebaixado. Jogou muito. Conseguimos ser campeão desse vídeo. Agora vamos esperar mais um time aí que vai ter a ousadia de nos enfrentar. Bom jogo. Uma coisa sem certeza. Será? Será que vamos ganhar a ponta todo esse? Tchau, tchau.